Vamos fazer uma escolha, ou nós ficamos em cima do mundo, ou nós vamos para o mundo, ou nós ficamos com o Senhor. E eu decidi servir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Eu sou feliz nesta noite, por essa oportunidade, eu agradeço, por ser Carlos pela confiança. Aleluia! Em nome de Jesus, e vamos continuar com a nossa curva nesta noite, que vai ser uma bênção, amém? Amém! Aleluia! Os adolescentes estarão louvando o nome do Senhor, e logo após o ciclo de oração, já com o seu índio. Aleluia!